Bom dia, malta, e sejam bem-vindas para mais um vlog de algo do dia 22, acho que é assim. Enfim, bora começar este dia, começar para comer este quarto, vestir-me, já vou esticar o cabelo. Ele está assim com muito volume, agora vou esticar até o meu cabelo e depois, olha, logo se verá o que é que vou fazer. A pessoa estica o cabelo, já se empolga, faz a maquilhagem, toda uma maquilhagem com base e tudo, porque eu nem costumo pôr base no verão, nem costumo pôr base no verão, e até base eu pus hoje. Joana, vai sair? Não, eu acho que não. Embora hoje até esteja mais fresquinho, já dá para perceber que hoje o tempo não vai ser super quente, portanto, se calhar até ainda vou dar uma voltinha lá abaixo com a Margarida, e empolguei-me e fiz esta maquilhagem toda completa, toda com eyeliner, com sobrancelhas, só não pus pestanas falsas, só que faltava pestanas falsas, gente, é que só faltava mesmo, porque eu pus tudo, 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 não só tem um passo, eu pus tudo. Pronto, olhem, empolguei-me, empolguei-me, apeteceu-me a maquilhagem para usar, fiz, olhem, pronto, está assim um bocadinho carregadinha para o dia, até os olhos até estão super simples, só tenho duas sombras, eyeliner muito fininho e máscara, não é? Mas pronto, a pele está carregada para o dia, eu só costumo fazer esta pele para festas, para eventos, pronto, assim, para coisas mais especiais, para o dia a dia, nunca ponho base, nunca ponho base, e olhem, hoje empolguei-me, pronto, tudo isto para vos dizer que já arrumou o quarto, como vocês conseguem perceber, o quarto arrumadinho Margarida está ali a brincar, eu estou a olhar para o espelho, porque assim consigo ver o que é que estou a gravar, mas siguei o cabelo, fiz maquilhagem e agora estava aqui no computador a começar a editar o vlog de ontem, não é? Porque tem que ser editado, ninguém vai editar por mim, portanto, bora lá virar-me aqui a edição do vídeo antes do almoço, vou adiantar um bocadinho, porque estou tremendo, não gosto de gravar assim tudo, mas deixo só que cansa-me, sabem? Então, edito, a menos que eu precise mesmo que ele saia, que eu saiba que não vou conseguir editar depois, portanto, se não, eu gosto mais de editar por fases, edito um bocadinho agora, depois faço alguma coisa qualquer, destraio-me e venho editar o resto, para não me cansa, porque às vezes é chato, embora que o vlogs é muito rápido de gravar, de gravar, não, de editar, mas pronto, isso não importa para vocês, pois não? Vemo-nos daqui a pouquinho, a ver se hoje o vlog sai, e em condições. E é, finalmente saí de casa, embora está calor, em casa parecia que não estava assim, o sol tão quente, corria mais ventanil lá em cima, mas está muito calor, um bocadinho, viemos ao supermercado, ontem a caber por um ir, então viemos hoje ao supermercado, ao Lidl, e a minha garravei a pé e eu acho que já me arrependi, gente. O que foi? Anda! Opa! Já pedi o colo a toda a gente, a minha mãe e o meu pai, a Nangatinha não pediu o pé, não? Já pedi o colo a mim e ao meu pai, a minha mãe ainda não. Estamos a imitar de ar, que é bela, se habituar a andar a pé, não quer andar no carrinho, tem que se habituar a andar a pé, mas está complicado, anda! Dá a mão, vamos lá! Estou a imitar a tarde toda, porque estive só a acabar a edição, do vlog, vai sair hoje às 8 da noite, e depois deitei-me com a Margarida, na esperança que ela adormecesse, para eu dormir também um bocadinho, porque eu dormi muito mal de noite, e ela adormeceu, eu é que não adormeci. Bom, então pus-me a ler e isso, e pronto, e a tarde passou, entretanto o André chegou, estamos agora a sair para ir aos pais dele, e depois para irmos jantar. Hoje apetece-nos jantar fora, não apetece-nos jantar em casa, portanto, vamos ver aí, qualquer coisa para jantar. E é isso, gente, vamos ao chão, o que foi? Não queres o dinossauro? Não queres o dinossauro? O que é isto? O dinossauro? É assim que faz o dinossauro? Como é que faz? Assim. Como é que faz o dinossauro? Ué. Ué. E bom, gente, é isso. Vou-vos dizendo alguma coisa assim, que der a oportunidade, ou mostrando alguma coisa, não sei. Vamos ver. Gente, se fosse combinado, não dava tanto certo. Reparem na minha camisola. Reparem na camisola da minha cunhada. Ah, já viram? Isto só mostra que a Brimarca é boa, é barata e é bonita. Não é? Se fosse combinado, não dava tanto certo. Vim terminar o vlog para vocês, porque já não vou fazer mais nada hoje. Vemos-nos amanhã, viemos tomar café todos juntos, dar uma voltinha. Portanto, é isso. Agora é de chegar a casa, banho, cama. Ai, aproveitem para estar seguindo o canal da Vera. Eu andei lá a fazer uma meta no Instagram de aumentar os subscritores da Vera. Aproveitem para passar lá. Olha que lindo, tá? A minha criada. Opa, tem mais? Aproveitem para passar lá, fazer subir os subscritores da Vera. Estamos numa meta de 125. Acredito que com a minha este vídeo fora o ar, os 125 já relaxa, mas meta de 150 subscritores no canal dela até ao final de semana. Conseguimos? Tem mais ainda. Eu acho que sim. Portanto, vemos-nos amanhã. Um grande beijinho e até já. Bom dia, malta. E sejam bem-vindas. Ignorem a minha cara de sono. Sejam bem-vindas para o vlog do dia 20... 20... 23? 23? Acho eu. Vlog do dia 23. Acho que é isso. Não tenho a certeza, mas acho que é isso. Hoje. O que é que temos para hoje? Boa pergunta. Porque eu sinceramente não sei o que é que eu vou fazer hoje. Eu acho que me vou virar às arrumações, às organizações, melhor dizendo. Porque eu tenho ali uns organizadores que comprei no IKEA para organizar as gavetas. E ainda não me virei a isso. Portanto, eu acho que é isso que eu vou fazer agora de manhã. Dado que não tenho que editar vídeo, acho que é isso que eu vou fazer agora de manhã. Não sei, gente. O que eu sei é que hoje até posso fazer assim alguma coisa fora de casa porque São Pedro viu os meus vlogs e deve querer que eu faça coisas fora de casa que eu passei porque as temperaturas na polva desceram bastante. E então está bem mais agradável de andar na rua. Portanto, é isso. Não sei o que é que eu vou fazer, mas o que vou fazer, vocês já sabem que eu vou vos mostrar tudo e vão acompanhar o meu dia. Portanto, agora vou dar o iogurte à Margarida. Porque a Margarida agora está numa fase que está a reitar o leite. E então, gosta de beber iogurte de manhã. Portanto, é isso. Vou lhe dar o iogurte e nós já nos vemos. Então, gente, já não falo com vocês há imenso tempo, mas basicamente o que eu estive a fazer foi a volta das gavetas que estive a organizar, que vos disse que ia organizar, almocei e agora lembrei-me que eu tinha aqui uma encomenda que eu nunca abri, tipo, quer dizer, abri, se fala assim, percebem? Mas os produtos eu nunca testei, ainda não experimentei. Já tenho estes aqui para aí desde a primeira semana de Agosto. E fiquei de vos mostrar. Entretanto, passou-me completamente. E lembrei-me, vou mostrar aqui mesmo no vlog, em vez de estar a fazer um vídeo à parte. Sempre tenho conteúdo para vos mostrar aqui. E então, vou vos mostrar o que eu tenho aqui. Estes foram os produtos enviados pela Beauty Big Bang, que é uma loja online onde vocês podem fazer as vossas compras de maquilhagem. Eles contactaram-me e disseram-me para eu escolher uns produtos. E eu escolhi e eles enviaram-me. E é isso que eu vos vou mostrar agora. E assim, eu mostro-vos já o que é que eu tenho aqui. E depois posso testar e depois sim fazer um vídeo de opinião e falar sobre eles. O que é que vocês acham? Eles enviaram-me quatro produtos. Um deles foi esta palutinha aqui de... De contorno, iluminação e blush. Como vocês podem ver, está tudo ainda fechado. Tudo intacto. E eu devia ter trazido, se calhar, uma tesoura. Mas vamos lá ver. Então. Ai, estou curiosa para ver. Eu não sei como é que eu me consegui guardar tanto tempo com isto aqui fechado, sabem? Caraças. Está complicado. Pronto. Olhem. Gosto da embalagem. Parece ser um bocadinho frágil. Mas é bonito, é elegante, é simples. E diz aqui Beauty Big Bang que é a marca Blush, Highlighter e Contour. E depois vem assim as três cores. Pronto. O tom de blush é um bocadinho laranja. Para o meu gosto, não é? Mas o tom de iluminador e de contorno deixou-me curiosa. E parece ter boa pigmentação. Já agora vamos ver o de blush. E depois ainda tem aqui um espelho bem grandinho. Gostei. Tem aqui uma paleta de olhos. Esta paleta tem em vários tons. A que eu escolhi foi no tom 02. E bora lá ver como é esta paleta. Também estou boi curiosa. Eu estou curiosa com tudo. Ah, porra. Não é preciso partir o inha, Joana. Paleta super gira. Gostei do facto da paleta ser transparente. Assim conseguimos ver quais são as sombras que a paleta tem. Gostei muito desse facto. Não gostei do facto de não ter espelho. Porque logo se esta parte é transparente, logo já não há espelho. A menos que ele esteja para aqui respondido a alguns. Mas não me parece. Gosto de paletas com espelho. É prático. Querendo ou não, é prático. Depois vem assim nove cores. Tons quentes, tons castanhos, opacos, shimmer. Pronto. Shimmer, metálicos. Vem assim vários tons. São sombras pequenininhas. Mas eu acho que está bom. Deixem-me fazer aqui, por exemplo, uma swatch. De alguns. Das cores que eu mais gostei. Assim. Gostei. São tons bonitos. E são... Assim a primeiro toque. São macios, sabem? E não são nada poeirentes. Porque tipo, eu mexo e não... Vocês não veem muito pó, nem... Por exemplo, muito fallout. Ai, gostei mesmo, gente. A sério. Bastante pigmentos. Olha, eu ainda tenho aqui produto. E isto ainda pintava bem. Gostei. Estou-vos a deixar o produto que eu já vi. Que eu já mexi. Que foi o único produto que eu mexi bem. Porque lá está. É o único que dá para abrir sem qualquer tipo de problemas. Para o último. Agora, tenho aqui um pó. E este é no tom 01. Eu acho que o 01 é o translúcido. Eu gosto de pós translúcidos. E este é pó solto, não é pó compacto. E... Vou tentar abrir assim. Lixar mais uma unha. E venho assim. Numa embalagem. Típica de pó solto. Não quero que fique muito pó aqui. Ai, ele venha... Ai, já estou a gostar. Vem com uma esponjinha. E depois ainda venho aqui com o plástico. Por causa do pó não começar já a sair. Gostei. Não são todos os produtos que trazem este plástico. Mas este autocolante. Por norma, vem com o plástico só. E o facto de virar autocolante é bem melhor. E por último, mais ou menos importante, aquela coisa que eu estava mais ansiosa para receber. Porque eles pareciam super lindos. Porque são um conjunto de pincéis. Gente, estes pincéis pareciam ser só os pincéis mais lindos no site. E quando eu os recebi, foi a primeira coisa que eu fui ver, foi os pincéis. Porque o resto, como vocês podem ver, estava tudo fechadinho. Eu nunca tinha visto. Mas os pincéis, eu confesso, eu já vi. Eu já estive a mexer. Eu só não testei. Mas eu já estive a mexer. E eles são tão lindos. E tão fofos. Olhem-me só para isto. Ah, sério. São... São mesmo muito fofinhos. São mesmo muito, muito lindos. Eu estou ansiosa para os testar. Este kit é composto por pincéis de rosto e pincéis de olhos. Sendo que vem quatro de rosto e três de olhos. Vem o de pó. Provavelmente este é o de iluminador. Este aqui talvez para contorno. Ou base. Para espalhar, não sei. Acho que é um bocadinho mole para isso. E este aqui para blush, provavelmente. Mas acho um bocadinho pequenininho também. Mas eles são muito, muito fofos. E depois aqui vem um pincel de esfumar. E também dá para aplicar a sombra sem qualquer tipo de problema. Mas eu aplico com estes tipos de pincéis. Vem o pincel chanfrado. Que dá para as sobrancelhas. Ou também dá para fazer o eyeliner. Embora que para eyeliner eu acho que ele é um bocadinho grosso. Para sobrancelhas é capaz de dar. Talvez para o final não dê tanto jeito. Mas é capaz. Para eyeliner eu acho um bocadinho largo. Sabem? E depois vem este aqui. Que é o pincel mais esquisito que eu já vi na minha vida. Porque isto provavelmente é um pincel lápis. Mas é comprido, sabem? Por nome dos meus pincéis lápis não são assim tão compridos. Mas é capaz de ser um pincel lápis. Gente, estou enamorada com estes pincéis. São os pincéis mais lindos que eu já tive. Claro que os da Zuiva são pincéis muito lindos. A coleção Rose Gold. Mas pronto. É outro patamar. É outro tipo de pincéis. Assim pincéis mais baratos. Mais em conta. É os pincéis mais baratos. E mais bonitos que eu já tive. Sem dúvida alguma. Mais baratos não. Porque eu tenho ali alguns pincéis do eBay. Mas não são tão lindos quanto estes. E foi isto que a Beauty Brink Bang me enviou. Eles deixaram também um código de desconto. Para vocês que quiserem utilizar. Na compra de qualquer produto da loja. Eu vou deixar aqui o código de desconto. A passar para vocês verem. E é isso. Eu agora vou testar tudo. Estou ansiosa para testar. Já vou testar. Tipo já amanhã. Se me for maquilhar. Vou já testar amanhã. Porque hoje já estou maquilhada. Não é? Mas amanhã se me for maquilhar. Vou já testar. Porque eu estava muito ansiosa para testar isto. E só vos queria mostrar primeiro. Como é que era. E como é que vinha tudo embalado. Eu gostei muito do site. Gostei muito de estar lá. A navegar. E a conhecer os produtos. É fácil de mexer. É fácil de comprar. Portanto. É muito intuitivo. E os produtos estão super em conta. E agora vamos lá ver. Se eles são ou não. De boa qualidade. Eu vou testar e depois digo-vos alguma coisa. Ainda nestes blocos. Provavelmente dou-vos assim uma escapadinha. Do que é que eu acho. Dos produtos. Agora. O que é que eu vou fazer agora? Não sei o que é que eu vou fazer agora. Mas. Não sei. Sinceramente não sei o que é que eu vou fazer. Acho que vou ler um bocadinho. Tem ali um livro que eu ando a ler. Que ando a gostar muito. Se calhar vou-me interstar ali a ler um bocadinho. Enquanto a Margarida está entretida com a televisão. Não sei se vocês a conseguem a ver. Não sei. Vou ler um bocadinho provavelmente. E depois eu digo-vos mais alguma coisa. Estive a fazer-me muitas coisas de manhã. Portanto tenho que ir ao meu descanso agora. Malta não vos digo nada há imenso tempo. Mas. Só neste momento. Não tenho horas aqui comigo. Espera aí. Tenho horas aqui comigo. Só neste momento. Falta 20 para as 8 da noite. O André está neste momento a dar banho à Margarida. Será que se eu fizer assim vocês me conseguem ver? Acho que sim. Então deixa eu descer. Talvez assim seja melhor. O André está neste momento a dar banho à Margarida. E eu vou agora preparar a roupa para ela vestida a sair ao banho. E não vos disse nada. Entreti-me a ler. Depois fui um bocadinho para o YouTube ver uns vídeos. Porque há imensa gente que eu sigo neste momento a fazer vídeos todos os dias. E eu custa-me não acompanhar. Porque eu gosto muito dessas pessoas. Então custa-me não acompanhar. Então tenho tirado um bocadinho dos meus dias para pôr esses vídeos em dia. E foi isso que eu estive a fazer. Estive a ver. Fiz praticamente uma moratona de vídeos. De YouTube. De vedas de outras pessoas. Não é? E portanto é isso. Já lhe vou vestir o pijaminha porque nós não vamos sair. Vou lhe dar a sopa entretanto. E é isso. Não tenho mais nada para vos dizer. Eu acho que vou terminar este vlog por aqui gente. Porque eu não vou fazer mais nada agora. A não ser jantar. Tomar banho eu. E depois cama. Já são oito da noite. Provavelmente devo só ir ali à padrinha tomar um cafezinho. Mas acho que não é relevante gravar aqui. Vê-me-nos depois da manhã para mais um vlog. Não se esqueçam que amanhã tem vídeo normal. E que estes vezes estão a acabar. Portanto aproveitem muito. Tchau, tchau.